Música Boa noite, hoje no Psicologia em Foco você verá mais uma sessão da série de autores que influenciaram a psicologia existencial humanista e a sua respectiva contribuição. Ludwig Biswanger é o mestre da noite. Hoje, 13 de novembro de 2013, o Jornal Psicologia em Foco está no ar. Música Psicólogo, médico suíço, de família influente, pioneiro na área da psicologia existencial, um dos criadores da Tens e Análise, estamos falando de Ludwig Biswanger. Vejamos mais algumas informações sobre o nosso autor de hoje, antes de aprofundarmos nas suas experiências teóricas. Música 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 Acabamos de ver mais algumas informações sobre o nosso autor. Agora, um pouco mais sobre a teoria. A partir de seus estudos sobre fenomenologia, distanciou-se da psicanálise e deu início a uma nova metodologia terapêutica, apresentando uma proposta que foi marcada por ele, chamada de Deise Análise. Música O termo Deise é originário da língua alemã, significa ser aí, o ser aí ou ser aí no mundo. É especialmente usado no contexto filosófico como sinônimo para a existência. Agora, a nossa repórter Louriane está ao vivo na Biblioteca do Centro Universitário de Caratim. É com você! Música Helena, boa noite! Estamos aqui no Centro Universitário de Caratim, na Biblioteca, onde podemos ver o acervo da Psicologia. E dentro desses livros, podemos ver também sobre o livro que citou mais, a enfatizou mais, sobre a abordagem fenomenológica e existencial, a Deise Análise. Um termo que foi citado pela primeira vez pelo filósofo alemão Martin Heide, em sua obra Ser e Tempo, em 1927, que tinha como objetivo explicitar as características ontológicas constituintes do existente humano e compreendeu o sentido do ser enquanto tal. Binz Wange já atentou-se para o quanto a concepção de Heide sobre o existente humano e o sentido do ser poderiam ser útil para uma nova compreensão de fenômenos psiquiátricos. Então, o conceito de Deise, até então puramente restrito ao âmbito filosófico e ontológico, passou a ser aplicado para Binz Wange, para a compreensão e a descrição dos quadros clínicos psiquiátricos, surgindo então desde a análise, ou seja, a aplicação dos fundamentos filosóficos de Heide na psicoterapia clínica. E onde podemos ver que a biblioteca fica aberta das 20h às 22h, onde qualquer pessoa pode visitar, alugar livros, ler. No caso, se precisar tirar xerox, fica aberto ao público. É com você, né? Floriana, obrigado pelas informações. Tenha uma boa noite. Assim, nosso autor de hoje propôs uma Dense Análise Psiquiátrica, um método de investigação para compreender e descrever as síndromes e os sintomas perceptíveis na psicopatologia, segundo uma abordagem fenomenológica. Hoje, podemos compreender a importância dos estudos e da cooperação de Binz Wange na Psicologia Especial Humanista. Portanto, agora, você, telespectador, que esteve conosco nessa edição, já conhece mais. Continuaremos com outros contribuintes na área. Hoje, gostaríamos de mandar um abraço especial para a turma do terceiro período de Psicologia do Centro Universitário de Caratinha, que está nos prestigiando com sua audiência. Bons estudos para vocês, tenham uma boa noite e fiquem ligados na série. Obrigada pela sua audiência, tenham uma boa noite e até logo. Boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho